Bom dia, quem chegou depois, nós estamos estudando o Dhammapada, que é um texto atribuído ao senhor Buda. Na verdade, esse texto é uma compilação que foi feita pelos sábios a partir de mais de 300 ensinamentos que o próprio Buda Shakyamuni deu ao longo da sua vida de ensinamento, dos 35 até os 80 anos dele. Então, esses ensinamentos foram dados para todos os tipos de pessoas, desde reis, ministros, comerciantes, assassinos, brâmanes. Então, é de uma variedade muito grande de seres, e daí também a complexidade e a profundidade de cada um deles. Só um pequeno aviso para as pessoas que encontram esse vídeo na internet posteriormente, que não estão aqui ao vivo com a gente agora, eu peço, por favor, que vocês façam a tomada de refúgio, a geração da bodhichitta, e depois façam uma meditação antes de ouvir esses ensinamentos. Quem, por acaso, não souber o que é essa recitação da tomada de refúgio, a geração da bodhichitta, simplesmente tenha uma compaixão muito grande pelos seres, todo o amor, todo o respeito que nós devemos desenvolver por todos eles. E depois façam uma pequena e simples meditação. E depois disso, ouçam, então, um ensinamento. Caso contrário, o que acontece? Os ensinamentos são só palavras. E são palavras que vão simplesmente alimentar conversações mundanas e não vão levar ninguém a parte alguma. Então, para que cada um de nós tenha provento realmente de ouvir o Santo Dharma, é preciso que a gente prepare a nossa mente com isso. Sem isso, serão somente palavras. Então, sempre esse aviso é bom da gente dar, porque, enfim, as pessoas se encontram nos vídeos e não entendem realmente qual é o propósito da gente estar aqui ensinando o Dama. Então, nós estamos estudando o Dama Vada e nós já vimos a estrofe 1 e 2, do Yamaka Vada. Yamaka, no sânsito, tem vários significados. Mas aqui, com o qual ele foi colocado como título desse capítulo 1, são os versos pares, ou seja, uma questão de métrica poética, em relação às palavras, à métrica, rima, porque aqui a gente colocou na nossa língua portuguesa. Mas, enfim, quando ele foi lá redigido, desde as primeiras línguas até no cingalês, houve essa preocupação, não é preocupação não, essa ocupação de colocar na métrica direitinho para ser um poema. A gente tem que pensar que a maioria das pessoas eram analfabetas e elas decoravam isso para absorver o ensinamento. Então, a questão da métrica facilitava muito essas pessoas decorarem para depois compreender o que estava escrito ali. E Yamaka são esses, são versos pares, são sempre dois versos, todo esse primeiro capítulo é dessa forma, que eles estão tratando de um mesmo assunto, mas cada uma delas vai terminar dando um sentido diferente, algo diferente no final de cada uma das estrofes. Então, são esses os versos que a gente já viu, o primeiro e o segundo, que vai falar que todos os pensamentos, ideias, emoções, eles são fabricados na mente e da mente. Então, isso é muito importante, a gente compreender isso. É um ensinamento muito profundo. É claro que todos nós aqui, mesmo lá no samsara, a gente sabe que a gente tem pensamento, que tem ideia, a gente fala, pô, tive a ideia de ir ao cinema, tive a ideia de fazer não sei o quê, ou pensei de fazer isso. Isso aí é o samsara, todo mundo sabe isso que a gente pensa. Mas não é isso que o senhor Buda está colocando aqui. Nós vamos começar a perceber essa nossa mente, que tem a capacidade de observar, de não julgar, de não ter nenhum apego a eles e deixar esses pensamentos, ideias, emoções partirem. Então, é isso do que o senhor Buda está falando aqui, da gente entender isso, que eles são feitos de mente, da mente e ali eles são feitos, tais como a imagem clássica das ondas que são feitas de mar. Então, a imagem é essa. E aí o Buda, então, coloca na primeira e na segunda os efeitos de uma mente maculada e de uma mente impura. Que tipo de pensamentos que virão? E qual é a fala que virá? Quais são as ações que virão daí? E aí ele diz, como a mente maculada, o sofrimento seguirá tal como a roda segue os passos do boi e com uma mente pura, a felicidade virá tal como uma sombra que não se desgruda, ela fica sempre ali presente no praticante. Então, eu preciso compreender muito profundamente isso para que a gente entenda as duas estrofes que vêm a seguir, que são essas que nós veremos hoje. Sem essa compreensão mais profunda, nós vamos simplesmente ler e vai ser um contato inicial que nós temos com o Santo Dharma e pode virar até uma frasezinha que a gente diga aqui numa conversação absolutamente mundana, mas completamente desprovida de sentido para nós. Então, é importante a gente ver isso. Então, vamos lá para a terceira e para a quarta estrofe. Então, elas vão começar, sempre é bom colocar isso, que elas estão entre aspas. É um exemplo que o Buda vai dar e na sequência ele dá a instrução. E é preciso ter muito cuidado e atenção com isso. Então, o que o Buda vai dizer? Entre aspas, Ele me maltratou, Ele me bateu, Ele me derrotou, Ele me roubou. Fecha aspas. E aí vem a instrução do Buda. Naqueles que abrigam tais pensamentos, o ódio nunca se aplaca. E aí vem o verso, a estrofe 4. Abre aspas. Ele me maltratou, Ele me bateu, Ele me derrotou, Ele me roubou. Fecha aspas. Naqueles que não abrigam tais pensamentos, o ódio se aplaca. Então, o Buda está colocando aqui exemplos de como se pode pensar, falar e agir com a mente maculada, na qual o sofrimento segue, tal como a roda segue a pata do boi. Aqui, essas duas estrofas são referentes a isso, sua mente maculada. E aí, na sequência, vem o ensinamento do Buda. Aqueles que abrigam tais pensamentos, o ódio nunca se aplaca. O ódio, ele se retroalimenta. vai ficando aquilo ali. Vai ficando aquilo ali, vai ficando aquilo ali. E todos nós aqui já ouvimos histórias, às vezes histórias nossas mesmas, de ódio, de raiva que tivemos há 20, 30. Quem é mais velho tem até raivas mais antigas que nunca se aplacaram. E o pior, as pessoas ficam felizes de ter um ressentimento, um rancor de alguém que os maltratou há mais de 50 anos atrás. Porque isso tudo dá uma coloração no ego. Então, ele gosta disso. Como é que diz? Eu perdoei, mas não esqueci. Isso é uma frase que a gente diz bem no samsara. Por quê? Porque ficou lá. A gente, por comportamento na sociedade, a gente até fica elegante, mas lá por dentro a coisa continua fervendo. Então, o Buda dá essa instrução. O ódio, quem alimenta o ódio, esse ódio nunca vai terminar. E aí ele dá a segunda, na segunda estrofe, desse parzinho, aqueles que não abrigam tais pensamentos, o ódio se aplaca. E aí ele vai dizer, nos comentários, como é que isso vai fazer. Então, da terceira estrofe, só para ler como é que foi feita essa tradução que eu fiz, pegando só mais de 20 textos. Então, está lá, abre aspas, ele me maltratou, ele me bateu, ele me derrotou, ele me roubou, ele me humilhou, ele abusou de mim. ampliou isso tudo, porque as palavras que estão lá no sânscrito, das quais vem algumas traduções para o inglês e do tibetano também, comportam todos esses sentidos, que a língua portuguesa precisa de várias, uma delas, para a gente sentir esse, o que o Buda está querendo aqui? Ou seja, todas as vezes que a nossa apreensão egocêntrica é ameaçada, ou que sentimos ela ameaçada. Ele abusou de mim, ele me humilhou. Então, é isso o sentido, não são só as palavras, mas para que a gente perceba que é toda vez que nós sentimos a nossa apreensão egocêntrica ameaçada. Tá bom? Que isso fica assim bem claro, porque senão é só isso, só isso, só aquilo outro. Não, é esse sentido aqui, de ameaça, a apreensão egocêntrica. Só um pequeno aviso aqui, enfim, isso aqui é um ensinamento para a gente progredir em relação ao despertar. Não quer dizer que nós, no nosso comportamento dentro de sociedade, nós vamos tolerar esse tipo de comportamento. Como disse uma praticante tempos atrás, uma frase muito sábia, vá lá fazer seu boletim de ocorrência, entendeu? Mas com o coração compassivo. Tá? Então, sempre isso, tá? Que não é uma incitação para a gente aceitar esse tipo de comportamento que não é aceito na nossa sociedade. Tá bom? Que fique bem claro isso. A gente está só dando o ensinamento do Buda para que a gente progrida no despertar. Tá claro isso, gente? Tá? Não é uma incitação a esse tipo de comportamento. Então, o que vai dizer, né? Todas essas agressões que a gente sente em relação à nossa apreensão egocêntrica, o que vai ser dito, né? Aqueles que abrigam, produzem ou alimentam tais pensamentos, o ódio nunca cessará. Tá vendo como é que amplia? do que essa tradução que está da Palas Atenas, né? Que é essa que eu estou usando aqui para ler para vocês. Então, aqueles que abrigam, ficam lá com aquele ódio remoendo, aquele rancor remoendo, ou que alimentam. A gente tem o hábito de alimentar, ainda põe mais lenha na fogueira ainda. É por isso que o karma, né? Só aumenta, porque a gente vai, nós mesmos vamos aumentando ali a sementinha, a gente vai nutrindo a sementinha de ódio. Então, quem tem esse tipo de comportamento que vai nutrindo esse ódio, porque para a apreensão egocêntrica isso interessa, né? Porque valoriza a existência dele, né? Dela. O ódio nunca vai cessar. Imagina, né? Ah, ele me humilhou. Aí a pessoa fica com ódio. Eu já contei aqui uma história passada, né? Uma história de uma pessoa da minha família que passou por uma situação dessa de humilhação. E aí eu falei, mas você ainda está com esse sentimento em você? Falei assim, é, eu tenho, porque ele me humilhou. Aí eu sabia quem era a pessoa que a havia humilhado. Eu falei, mas cadê essa pessoa, né? Ah, você sabe, tem 30 anos que esse cara já morreu. Gente, a pessoa já morreu, coitada, já não tem mais nada lá, nem sei o que virou do osso dela, mas você ainda está com esse ódio no coração, com essa raiva, porque ele te humilhou lá atrás. E tem histórias também do Buda, os monges que estavam caminhando lá na beira do rio, lá, e tinha uma mulher lá que estava se afogando e o abate resolveu entrar na água para salvar a mulher e salvou a vida dela. E aí um dos monges ficou, ah, você é monge? E tal, mas foi lá, tocou no corpo da mulher, e foi pá, 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 pá. Aí eles chegaram lá no monastério e o monge não parava de falar, sempre perturbando o abate, né? Aí o abate falou, olha, é o seguinte, realmente eu sou um monge, não deveria ter tocado na mulher, mas eu precisava salvar a vida dela. E aquilo já passou, é história passada, impermanência. Agora você está com essa maquinação da ignorância aí até agora no seu coração, se livre dela. Então é isso que a gente faz, a gente fica nutrindo aquilo ali. todos esses maus pensamentos, todos nós aqui já passamos por maltratos, me bateu, me derrotou, me derrotou, me roubou, abusou de mim, me humilhou. Todo mundo já passou, e o que a gente fez com isso? Esse é o ponto como praticante, né? Então a intenção aqui do ensinamento é que a gente aprenda a se liberar disso. e na outra, que o Buda vai falar, naqueles que não abrigam ou produzem tais pensamentos, o ódio cessará. E aí vem, junto com essa raiva, com esse ódio, ele vai falar assim, não alimentar rancor, ressentimento, inveja e ciúme. Ele coloca mais outras, em outras traduções, que comportam esse sentido de rivalidade, de inveja e ciúme. Pessoa que fica com inveja décadas, aquilo ali nutrindo, isso tudo é emoção perturbadora, isso tudo interessa para a criança e o egocêntrico. Mas a gente sabe que o nosso objetivo aqui é eliminar essa pressão e o egocêntrico, solta isso tudo porque não faz bem para ninguém, nem para a pessoa e nem para o objeto da raiva, da inveja, do ciúme, do rancor, do ressentimento, não faz bem para ninguém. Então é isso que vão ser as duas. Vocês estão vendo como é que é importante a gente ter compreendido lá que todos os pensamentos são feitos da mente e na mente? Esse ódio, esse rancor, esse ressentimento também veio de lá. Entendeu? Então o que a gente faz? A gente solta isso, deixa embora porque a onda vai morrer lá no ar. A gente vai dar uma quebrada antes e tal, vai dar uns, né, fazer o nome das pessoas passarem lá, mas enfim, ela vai bater lá na onda, na areia e vai morrer. Então é isso que nós devemos fazer, é o let it go, deixa partir. Então, esse é o primeiro ponto. Outro da gente ter sempre a noção do karma. Todo mau pensamento, toda emoção vai conduzir ao sofrimento. esse é o ensinamento do senhor Bruno. Aí tem as pessoas falando, mas o que eu vou ficar sem as minhas emoções? Sim, você está tão apegado a isso, porque isso faz parte da tua apreensão. A pessoa fica desesperada, uma vez eu fui dar um seminário para um grupo pessoal de mestrada, psicologia, enfim, eles ficaram apavorados, mas o que eu vou fazer sem as minhas emoções? Pois é, mas se livra delas, porque uma emoção sempre vai dar ruim nessa história. O que a gente vai fazer através da nossa prática, a compreensão do que os senomes são desprovidos de natureza própria, são permanentes, são compostos, a partir dessa compreensão o que nós vamos perceber então? A compaixão, o amor, a alegria pela prática da virtude e a equanimidade surgindo espontaneamente na nossa mente. Então, essas são as quatro incomensuráveis, as qualidades que nós vamos desenvolver na nossa mente. Então, ninguém se preocupar que vai largar das emoções, aí o que vai ser de mim sem as emoções? Gente, vocês vão ganhar coisa muito melhor que já está disponível em nós, só que a gente não acessa isso por causa do quê? Do nosso ignorância, do nosso karma, das nossas emoções. Então, ninguém fique preocupado de liberar as emoções, não, elas realmente não nos ajudam em nada no caminho de despertar. Pode dar ali uma tonalidade efetiva para uma ocasião, sei lá, festiva, alguma coisa que aconteça, mas elas são impermanentes, como a gente falou lá, antes da gente fazer a nossa meditação, pensar sempre na impermanência de todos os semelhantes. E aí, a segunda, também, lei do karma que os bons pensamentos sempre conduzirão à felicidade. Então, como a mente não maculada, como a mente pura, a felicidade seguirá tal como a sombra. Isso é uma outra imagem também que tem a ver com a imagem do karma que ela nunca se separa. Tem a imagem clássica do pássaro, imagem de mágoa, se não me engano, que está voando lá no céu e que é possível até você ver a sombra lá da águia. E quando ela chega mais perto, essa sombra parece desaparecer, mas, de fato, ela está ali. É porque a posição do sol e do corpo da ave está ali. Parece que não tem sombra, mas sempre haverá a sombra. Então, assim é a felicidade. A felicidade sempre vai acompanhar aqueles que estão com a mente purificada. Tá bom? Então, esse é o outro aspecto importante aqui para a gente ver. Outro, lembrando o que nós falamos na semana passada. Sempre, o que nós vamos fazer com a nossa atenção plena, porque, finalmente, esse é o nosso grande exercício. Então, atenção, concentração, vigilância, sempre com isso, porque a gente sabe que quando nós nos distraímos, o que vem? Vem apego às experiências. E aí, disso virá o quê? As emoções, os pensamentos, os rótulos e toda a confusão do salsá. Então, sempre buscar estar com a atenção plena. Isso não é um exercício fácil para quem está começando, mas esse vai ser o nosso treino. Quando nós estamos numa meditação formal, nós treinamos a nossa atenção para que na nossa vida cotidiana seja igualmente assim. E assim, nós unimos, então, corpo, palavra e mente e podemos ter uma vida ética que vai nos proporcionar a felicidade. Então, sempre lembrar desses elementos que são elementos da meditação que nós devemos aplicar sempre no nosso cotidiano. E num dos comentários é dito, quando nós praticamos atenção plena, concentração, vigilância e subjugar os pensamentos que são inadequados, essa frase é maravilhosa, nós nos tornamos um espectador atento e imparcial de nós mesmos. Está vendo por que que não é aquela coisa? Ah, eu pensei, eu tive uma ideia. Gente, já é outra qualidade de mente, mais profunda. Nós vamos ser esse espectador atento e imparcial. Então, não serão somente os outros que nós vamos deixar de julgar, nós vamos deixar de julgar a nós mesmos. Críticas favoráveis e desfavoráveis. A pessoa que se acha porque eu sou um grande praticante, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. Só se acha que isso tudo é apreensão egocêntrica. Ou a pessoa também que tem um sentimento de minusvalia, que a gente já viu aqui, que é uma preguiça, é um dos tipos de preguiça. A pessoa acha que não vale nada. Nem vamos discutir as razões disso, mas é um tipo de preguiça. Ah, mas é só preguiça? É preguiça. Entendeu? Confie na sua capacidade. Você tem a natureza de Buda e é capaz de empreender essa via, sim. Então, é isso que, essa frase é maravilhosa. Imparcial, gente. Então, essa equanimidade nós vamos aplicar para nós mesmos, em relação aos nossos pensamentos, às nossas ideias. as ideias, os pensamentos, eles só surgem lá. Vamos tomar o exemplo da onda. Quando surge uma onda, e a gente aqui, ninguém está vendo um surfista, que sei lá, que tem que ter a onda boa, a onda ruim, não é isso, não é? Mas quando surge a onda, você está lá, sei lá, está na praia, talvez, você está observando a onda, e você não está precisando fazer nenhuma avaliação técnica da onda, você simplesmente observa a onda, não faz nenhum julgamento delas. Então, da mesma forma, nós vamos ter essa abordagem com tudo que surge na mente, as emoções. Essa emoção é boa, essa emoção é ruim. Deixa aí, let it go. Então, essa frase do comentário achei maravilhosa, ser um espectador atento e parcial de nós mesmos. E aí vem outro, que está no outro, tal como um juiz esclarecido da nossa própria consciência, que aí já vem a segunda etapa, que é capaz de discernir o que é positivo e o que é negativo. Então, se é um pensamento de bondade, de amor-bondade, de compaixão, que vem, é um sentimento de fazer o bem pelo outro, enfim, beneficiar algum ser que seja, acolhe esse pensamento e ponha ele em ação, seja por palavras e ações, ou os dois juntos. Mas, se não é para isso, deixa passar, porque não vai fazer bem para ninguém, nem para você mesmo, nem para o outro. Então, é essa a conduta que está aqui. Vocês estão vendo, gente, como é que uma simples estrofe que a gente pode pegar no Damapato, isso é um texto talvez mais conhecido da tradição budista como um todo, porque esses textos teravadas são acolhidos por todas as linhagens budistas. Vocês estão vendo como é que é profundo isso aí? É preciso que a gente tenha um pouquinho de meditação, um pouquinho mais de reflexão a respeito dos ensinamentos, para que a gente possa penetrar em mais profundidade nesses ensinamentos. O Buda dava ensinamento para esses vários tipos de pessoas com vários níveis de esclarecimento. Tinha os Brahmanes que eram muito sábios, tinham uma grande cultura, um grande entendimento, mas nós devemos como praticantes ir compreendendo cada vez mais profundamente isso aí, porque em pouquíssimas palavras, olha como é que ele foi conciso, tanto ensinamento que tem por trás e tudo que está envolvido na prática dessas pequenas palavras. E aí é dito, ter um coração vasto e generoso é o melhor meio para não se ter emoções. Porque aí já é o antídoto para a gente não revidar o ódio com ódio. Então, o que que nós vamos desenvolver como praticantes? Esse tal desse coração vasto e generoso. Então, ontem mesmo eu iniciei a tradução do texto do Bocard-Ribautier sobre o texto de Lodon, que ainda está em francês ainda, então será disponibilizado a não ser em quanto tempo, porque é um livro inteiro. E o Bocard-Ribautier ele começa exatamente falando, o texto é o, vamos dizer, o título do livro é Um Coração Sem Limites. Então, essa é a qualidade que nós vamos desenvolver como praticantes. Um coração vasto que acolha todos, não tem ninguém excluído, nem dos seis reinos, nem dos oito bilhões que coabitam conosco agora nessa navezinha chamada Planeta Terra. Essa mente vasta que acolhe a todos, que respeita a todos, que ama a todos. Então, é o desenvolvimento dessa, desse coração vasto que vai fazer com que a gente vá deixando essas emoções todas de lado, porque não fazem bem nem para a gente, nem para o outro. Pode dar uma colorida ali numa experiência qualquer que a gente tenha, mas não vai ajudar a gente no caminho do despertar. não é que a gente vai se tornar uma pessoa assim, sem sentimento, não é nada disso, eu já falei isso, o caminho nosso como praticantes é deixar essas emoções porque elas são impermanentes, deixa aí, não tem nada demais você ter alegria entre pessoas que você gosta e tal, mas a gente já começa aquilo ali, já tem aquela experiência ali, sabendo que aquilo ali é uma experiência, é um fenômeno do samsara e a gente vai deixar isso partir. A questão da gente aqui é desenvolver esse coração vasto generoso. É a generosidade, que é uma coisa que é muito rara de se ver. A generosidade é uma qualidade daqueles que já desenvolveram algumas qualidades. Então, isso é muito importante a gente desenvolver. A generosidade não é só a primeira paramilita, mas ela é a razão de toda sustentação da nossa prática em direção ao despertar. E aí segue, o controle, esse domínio da mente, o autodomínio da mente, já pode ajudar. Porque às vezes a gente pode pensar assim, mas essa mente vasta não tem ainda. Tá bom, gente, mas só controlar o autodomínio da mente já vai ajudar. E aí é dito que a gente vai ter um poder de polícia com os nossos pensamentos. E aí vai dar livre curso aos pensamentos que forem positivos e subjugar aqueles pensamentos que forem nocivos. E aí esse poder de polícia, que exatamente no próprio comentário vai dizer, que é atenção plena, concentração, vigilância e subjugar os pensamentos que forem negativos, que não forem ser de benefício não só nosso como do outro. Então esse é o corpo desse ensinamento de hoje. E aí, como vocês viram o comentário do Buda que é um comentário básico, essencial que nós estamos aqui, o Buda não deu explicações, mesmo porque esses ensinamentos estão em mais de 300 textos, sutras e tudo mais, ensinamentos que ele deu. Então, o Buda usava a metodologia de contar histórias para que as pessoas pudessem compreender o que estava por trás daquilo ali. Não é só palavra, a gente já viu que não são só palavras, porque senão vira assuntos de conversação só, é mais um elementozinho para as maquinações da nossa mente, a gente fica lá remoendo aquela história lá e vira frasinhas, tá bom, tá bom, a pessoa já saber que tem permanência, mas a gente vai precisar se impregnar desse ensinamento para que realmente a gente possa caminhar em direção ao despertar. Então, sempre eu gosto de dizer que o Buda não contava historinhas para entreter a moçada, entendeu? Não era passatempo, era para que cada um pudesse compreender isso daí, a metodologia que o Buda usou ao longo de toda a sua vida que ele ficou ensinando tantos anos, tá bom? Então, assim, que tem gente, ah, que bom, tem historinha, né? Historinha, né? Todo mundo senta que lá vem a história, né? Mas não é isso, né? Era com a forma pela qual o Buda dava os seus ensinamentos. Então, vamos lá. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Porque a gente foi meio fundo aqui, tá? Então, fiquem à vontade para ter vontade da gente lá. Então, vamos lá. São algumas historinhas. Essa primeira tem duas etapas, que é uma vida presente e uma vida passada de um determinado personagem. Então, essa história, o Buda estava lá em Getavana e ele conta uma história de um fato que ocorreu ali naquela vida deles mesmo, tá? Foi uma história que havia ocorrido. Então, o Buda está contando a história do monge Tissa, né? Era um monge muito corpulento, né? E ele era primo do Buda, né? Ele era filho da irmã do Sudorhana, que era o pai do Buda lá. Então, era primo do primeiro grau do Buda. E esse Tissa, ele havia se ordenado tardiamente, né? Ele entrou lá para a congregação bem tardiamente e ele não queria saber nem de estudar, nem de praticar coisa alguma. Ele só queria cuidar muito bem das vestes deles, que eram todas super bem cuidadas, né? Ele estava sempre muito bem vestido, as vestes bem cuidadas e ele gostava muito de comer. Ele era bem gordinho, tanto que, né? A palavra lá, ele era muito obeso, né? Porque não pode falar a outra palavra, defeta, né? Enfim, era muito obeso, era bem obeso assim e não queria saber de nada. E ele era muito intransigente. E aí o Buda vai contar a história desse primo dele. Foi bem. Um dia, Tissa estava lá sentado, lá bem no centro do monastério, porque ele gostava de ficar lá, ele não fazia nada, né? Então ele só ficava, enquanto ele não estava comendo, ele estava ali no centro do monastério. E aí um dia ele estava lá com as suas vestes muito bem dispostas, chegou um grupo de monges, né? Para ali, para ficar na residência lá em Getabã. E esses tinham monges mais velhos, outros mais novos, e aí viram, né? O Tissa lá todo com aquelas vestes muito bem arrumadas e tal, ele sentado lá no centro do monastério. O que os monges pensaram? Que ele era um ancião, né? Um monge, um grande praticante. E aí falaram, ah, senhor, nós podemos massagear dos seus pés? Ele não respondeu nada. E aí eles fizeram algumas perguntas, né? Para ele, e ele sempre bem em silêncio. Aí o monge mais novo perguntou, senhor, você é um dos anciãos, né? Um dos monges principais aqui. Aí ele falou assim, não, eu me ordenei tardiamente. Mas o que mesmo vocês estão fazendo aqui, hein? Ah, nós viemos encontrar o senhor Buda. Ah, então vão embora, né? Aí o monge perguntou, mas você, quem é, né? Ah, não te interessa, sabe de uma coisa? Ah, eu te amaldiçoo que toda a sua raça seja extirpada. Aí ele pegou e foi lá encontrar com o Buda, né? Mas chorando, reclamando, ah, eles me maltrataram, abusaram de mim e tal. E os monges foram atrás, né? Para ver o que que ia acontecer, porque o rapaz estava assim, fora de si, né? E eles foram lá. Aí o Tissa falou assim, senhor, eles me maltrataram, eles abusaram de mim, né? Me humilharam e tal, e eu estou muito irritado com isso. Aí o Buda falou assim, mas você, o que você estava fazendo? Ah, eles estavam sentados lá, onde eu sempre fico, e você os viu chegar? Aí eu o vi chegar. Você foi lá receber eles? Não. Você ofereceu de massagear os pés deles? Não. Você ofereceu água para lavar os pés deles? Não. Você ofereceu água para eles beberem? Não. Você ofereceu assento para eles? Não. Você ofereceu alimentos para eles? Não. Aí o Buda falou, olha, você que está equivocado nessa história, você deve ir lá pedir perdão para eles, para eles, né? Aí, ah, eu não vou pedir perdão coisa nenhuma. E saiu, reclamando, foi-se embora. Aí os monjos, atônitos com aquilo ali, falaram, senhor Buda, mas o que é isso? Por que ele é tão assim bravo, tão intransigente? Aí o Buda, ah, isso aí não é de hoje, é uma vida passada dele. E aí o Buda vai contar, então, a história de Devala, né? Que foi uma vida passada do Tisa. E aí vem a história passada. O que acontece? Um dia, Devala era uma seta e ele praticava lá no alto do Malá. Desceu para Varanasi, porque ele estava lá e ele foi buscar sal e outros elementos lá para preparar a refeição dele, né? E aí ele chegou lá em Varanasi, né? Já estava caindo a noite já e ele perguntou lá para uma pessoa, ah, onde é que eu posso passar a noite, né? E aí, como viu que ele era uma seta e tal, um praticante falou assim, olha, você pode ir lá para a olaria, né? Você pergunta lá para o oleiro que ele vai deixar você dormir lá. E aí, ele foi lá para a olaria, conversou lá com o dono lá da olaria, falou assim, eu poderia passar na noite aqui? Sim, pode passar a noite aqui, aqui tem espaço, você pode ficar. Aí, logo na sequência, chegou um outro seta de nome, Narada. Narada fez a mesma pergunta lá para o oleiro, olha, eu posso passar a noite aqui? Não, pode passar a noite aqui. Tranquilo, o espaço é bem grande, já tem um outro monge aqui, um outro aceta, vocês podem ficar aqui, ambos aqui. mas o oleiro percebeu o seguinte, isso aí não vai dar certo, esses dois são estranhos, sabe de uma coisa, eu vou me embora, vou deixar a história aí com eles. E foi-se embora. E aí, Narada deitou, se encostou lá no canto para dormir e o Devala, o tal, o Tiça, o que ele fez? Ele deitou lá bem na porta. Aí, o Narada, de noite, ele falou, não, peraí que eu preciso dar uma saída daqui. E aí, quando ele passou, estava escuro, o que ele vai? Ele tropeçou no cópia do Narada, do Devala. Aí, o Devala acordou, mas muito grave, mas o que ele fez? Ele pisou no meu cópia, quase que pega a minha cabeça e reclamou, 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 o Narada, mas eu não vi, estava escuro, não tinha condição de ver, eu sou inocente nisso. E saiu para dar a volta lá que ele estava querendo. E aí, o Devala pensou, ele veio para esse lado da porta, pisou na minha cabeça, agora eu vou virar meu corpo, vou botar o pé para lá, porque aí, quando esse desastrado voltar, ele vai pisar no meu pé, não tem importância, mas na minha cabeça ele não vai acertar. Só que, gente, o que o Narada pensou? Ah, o Devala estava nessa posição, então, agora eu vou passar do outro lado da porta. E o que aconteceu? deu um toco no pescoço do Devala. Ah, o Devala ficou louco, Davi, olha, sabe uma coisa? Eu quero que a sua cabeça exploda em sete partes. Ficou muito bravo, né? Aí o Narada, mas eu sou inocente, você, né, não está vendo que está escura, não podia, eu também não podia adivinhar que você ia virar a posição do seu corpo e tal. E aí ele falou assim, o Narada falou assim, ah, já que é assim, eu também quero que a sua cabeça se exploda assim que o sol nascer. Aí, gente, a confusão estava feita, ó, o oleiro foi esperto e vazou dessa confusão aí. Só que, na sequência, o Narada, o que que pensou? Vem um sentimento de compaixão, falou, olha, mas todo mundo aqui é inocente, né? Não teve problema algum, nenhuma gravidade nisso, mas já tem o ódio gerado aqui, né? Aí ele pensou, falou, sabe de uma coisa? Eu falei que a cabeça dele ia explodir assim que o sol nascer. Então, eu vou fazer, como ele era um grande praticante, eu vou segurar o sol, não vou deixar o sol nascer, né? Porque ele sabe que o sol nascer e a cabeça dele, do Tevala, ia explodir. Aí ele ficou lá e aí a confusão estava feita lá em Dona Nasse, né? Um breu danado, as pessoas confusas, uma discussão danada e aí foram falar com o rei, rei, o seguinte, porque o dia não amanhece, né? Todo mundo aqui está numa confusão, todo mundo precisa tomar sua vida cotidiana aqui e não tem condição. Aí o rei, mas o que está acontecendo e tal? Aí uma pessoa fala, ah, mas são dois acertos, né? Estão lá brigando, lá na alaria. E um deles segurou o sol, não vai deixar o sol nascer. Aí o rei, ah, mas não é possível isso. Aí o rei foi lá na alaria para saber o que era a confusão lá. É aí, né? Contaram lá a história e aí o Devala, muito bravo, falou, ah, ele quer que eu peça desculpas, mas eu não vou pedir desculpas. Não vou, não vou, não vou pedir desculpas. Aí o narado falou assim, olha, eu solto o sol, mas eu gostaria que ele pedisse desculpas, porque daí a cabeça dele não vai explodir. Aí o rei, mas, então ele tem que pedir desculpas. Devala, peça desculpas, Narado. Devala falou, não vou pedir desculpas de jeito nenhum, como está muito bravo. Aí o rei lá com os ministros, amarraram o corpo dele todo, fizeram ele meio que se prosternar assim, peça desculpas, peça desculpas. Ele falou, não vou pedir desculpas. Aí o narado falou assim, olha, só tem um jeito, se eu soltar o sol, a cabeça dele vai explodir. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão submergir ele lá naquele laguinho que tem ali próximo, mas vão colocar uma bolota de argila sobre a cabeça dele. E aí na hora que eu soltar o sol, vocês abaixam a cabeça dele, ele vai ficar submerso na água, quando o sol nascer vai explodir a cabeça de argila. E aí o rei lá, com os ministros, fizeram isso com o Devala, levaram ele lá para o laguinho e tal, e aí o narado soltou o sol, o dia amanheceu, e a cabeça de argila explodiu e tal, e o Devala submergiu e sumiu na história. Aí o Buda termina de contar a história contando isso. O Devala era o Tissa, está vendo como é que ele era já bravo já de outra vida? Narada era eu mesma, fazendo a minha acumulação de mérito, desenvolvendo as qualidades, a compaixão. e o rei quem era? Era Ananda, que era o outro primo lá do mundo. O primo que ajudou o Buda lá, depois, quando foram contar, escrever as histórias, tudo que o Buda tinha contado. E aí todos, que estavam presentes ali na Assembleia, mil deles, cem mil bikutsus, monjos, atingiram o nível de Sotapana, que é o primeiro estágiozinho no caminho do Arrathiano, que é o caminho para o Arrath. E Tissa, então, depois dessa história, ele também se tornou uma pessoa dócil. Então, assim terminam essas duas histórias. Então, olha só quanta coisa. Então, primeiro ponto, o que é? O que é que vocês precisaram ter para ouvir essa história toda? Atenção. Quem se distraiu com alguma coisa, olha só quantos detalhes. A riqueza de cenas que mudam. Então, era uma meditação que o Buda fazia. Então, essa é a primeira coisa que acontece. Quando a gente está ouvindo uma história, a gente deve estar prestando atenção. não é entretenimento. Eu me lembro bem que eu tinha o hábito de contar sempre de noite, eu contava sempre história para os meus filhos. Isso se estendeu durante muitos anos. E aí, gente, não tinha tanta história assim. E aí, de vez em quando, quem é pai ou mãe sabe como é, a gente repete as histórias. E, às vezes, eu colocava um personagem. Ah, mas aí aparecia um gato lá. Aí o meu filho falava, mamãe, não tinha gato nenhum. Que gato é esse? Eles estavam o quê? Prestando atenção. E aí, isso foi um aprendizado que eu tive com eles, de ver que eles não estavam só entretidos com a história, eles estavam prestando atenção na história. Eu não fazia por maldade só para testar isso, porque a história era sempre a mesma. Aquilo, aquilo, assim, eu dava uma inventada no meio da história, tinha uma liberdade ali, poética, para criar. Então, estava prestando atenção. Então, isso é muito importante. que o Buda contava as histórias, só primeiro para prestar atenção. E outra, a questão do valor das histórias. Olha só quantas coisas tem aqui. Então, a primeira coisa que a gente vê, vê, o nosso comportamento, ele vai se repetir na outra vida. Ah, mas aí, você, mas eu sou budista, mas não quero esse negócio de outra vida, não. Gente, os bardos, tem o bardo do sono. Então, acabou o sono também, você já está na outra vida, você já está em outro bardo. A história continua. que é a questão lá, o enunciado da estrofe. Quem acolhe esses sentimentos, o ódio, o rancor, o ressentimento, não vai cessar. Só vai cessar quando se tiver o entendimento, que só disse que ele ficou dócil, ele não atingiu o estado de Sotapana. Os 100 mil bixus atingiram o estado de Sotapana porque entenderam isso. Então, o que é isso? É a compreensão superior do que vem a ser a natureza última de todas as nossas produções da mente, inclusive o ódio. E é interessante que eu fui buscar outros textos para ilustrar essa questão do ódio e quem trata dessa maneira que o ódio não se aplaca com o ódio é a tradição teravada. porque já no Mahayana o que a gente vai fazer? A gente vai usar as emoções perturbadoras para desenvolver qualidades em nós, que aí o ódio será transformado em paciência, tanto em nós mesmos quanto o ódio que a gente recebe do outro. mas aqui o ensinamento do Buda é mais profundo. O ódio só cessa com a ausência de ódio. Então é isso. Não tem como a gente aplacar o ódio, o rancor, o ressentimento de qualquer agressão que a gente sinta a nossa apreensão. Não tem como sumir isso a não ser que a gente entenda a natureza deles. Qual é a natureza deles? Eles estão feitos de mente e na mente. Então o que a gente faz? Solta a onda. Deixa a onda embora. Então é isso que nós vamos fazer aqui como praticantes. O Buda contando essa historinha aqui está contando exatamente isso. Não, a gente não se libera. E já pensou a gente na outra vida? Sabe-se lá que é a condição que nós vamos nascer? Se formos dominados pela ignorância? Vamos renascer como um animal aí vai nascer um animal bravo que ninguém quer que ninguém cuida. Isso vai renascer com a gente porque essa é o ensinamento do Senhor Duda. Enquanto a gente não resolver através das nossas práticas essa história vai se repetir que a história lá que eu falei da pessoa que tinha raiva de uma pessoa do passado que já tinha morrido tá bom nessa vida também já vai ser muito desagradável carregar isso por décadas às vezes. Imagina a gente vai levar isso pra outra vida. Então é uma excitação pra realmente praticar então observar atenção vigilância concentração subjugar os pensamentos inadequados porque a gente vai levar isso não não tem escapatória disso né o karma a gente é feito um buraco negro é só dar rodeada nele assim suga ali e aí a pessoa vai ter o sofrimento né que tá lá tal como a roda segue a pata do boi lá e aí tá reclamando o que? Foi você mesmo que causou então é um convite né mais do que um convite é uma incitação que o Buda nos faz aqui pra que a gente realmente se libere de todos esses maus sentimentos quando nós sentimos a nossa apreensão egocêntrica ameaçada porque nada mais é do que isso aqui né porque a gente quer defender esse nosso castelinho que a gente mesmo construiu que é uma porcaria entendeu a todo custo né e aí a gente não tolera qualquer tipo de ameaça a ele reage né revida com uma grande força né às vezes no momento mesmo né ou às vezes com aquele ressentimento aquele rancor e ela gosta daquele perdoei mas não esqueci né e deixa passar gente a impermanência né semana eu tava conversando com uma pessoa da minha vida aqui do meu cotidiano comentando né fatos que aconteceram mais recentemente né não tem 2500 anos eu falei gente você já não esqueceu isso não isso aí é passado já acabou entendeu já já virou a página né e a pessoa tá lá zanzando né como é que chama repercutindo né o que é repercussão nada mais é do que maquinação da mente a gente pegou um conteúdo qualquer entendeu e fica lá as maquinações loucas da mente porque isso o ego gosta dessa então solta gente é passar acabou agora o que temos agora o que é é isso é outra história temos que fazer qual é a ação correta a palavra correta aconteceu no passado já levou como eu falei lá no primeiro dia é uma corredeira você tentar agarrar alguma coisa é sofrimento na fé então essa foi a primeira historinha a primeira com a segunda né porque a história no passado e aí essa segunda história é pra ilustrar a segunda estrofa que nós vemos hoje né que o ódio né só aqueles que não acolhem o ódio né somente assim o ódio cessará tá então é não acolher esses tipos de pensamento de ódio de sentimento então essa história aí o Buda também tá lá em Jetavana contando pros monjos e conta a história da obreza Kalaya Kim bem bonitinha essa história o que que é o Buda tá lá contando também pra comunidade lá de monjos o que que aconteceu havia uma fazenda que era muito próspera né muito bem próspera mesmo muita riqueza então tinha um casal e eles tinham um filho e aí o tempo passou a fazenda lá continuou sempre sempre muito produtiva e o pai acabou envelhecendo acabou morrendo e ficou lá a viúva velhinha e o filho que ficou cuidando da fazenda toda lá dos bens dele e cuidando da mãe que era idosa aí a mãe falou assim meu filho você precisa arrumar um herdeiro pra cuidar né de todos esses bens que seu pai não deixou e você tanto trabalha você precisa arrumar um herdeiro aí o filho falou assim não mãe eu só quero cuidar da fazenda e cuidar da senhora não quero saber de herdeiro não quero saber de mulher nenhuma aí a mãe insistiu não mas você precisa arrumar um herdeiro e aí ele falou olha tá bom né ele sabendo que não devia desobedecer né os mais velhos os pais ele falou tá bom eu aceito que você arrume uma esposa pra mim mas eu que vou escolher a família tá aí ele falou eu quero dar família tal aí a mãe foi lá e pegou uma mulher né pra poder ser a esposa dele pra ele poder ter filho ser o herdeiro aí ele ela pegou levou essa mulher pra casa só que aí passou um tempo e a mulher não engravidou cadê o herdeiro não tinha né porque ela era estéreo e aí passou um tempo passou um tempo e nada da mulher engravidar e eles queriam a mãe principalmente queria um herdeiro né e aí o que aconteceu é o filho e a mulher né a mãe ficaram lá conversando e a estéreo tá ouvindo atrás da porta ouviu a conversinha lá aí falou se o que eles estão querendo arrumar uma esposa eles vão arrumar uma outra sabe o que vai acontecer eles vão arrumar uma outra que é fértil vai ter um filho vai ser a mulher principal dele ó inveja ó o senhor sabe de uma coisa eu vou virar escrava dessa turma aí não quero que isso aconteça aí ela chegou lá e ela falou ah vocês estão conversando e tal né olha eu posso encontrar uma uma mulher que seja fértil e aí vocês vão ter um herdeiro ela foi lá caçou uma pessoa lá conhecida dela e falou o seguinte você vai ser a esposa do meu marido mas você toda vez que você engravidar você vai ter que me contar né que você tá grávida aí passou um tempo né que ela já tava lá como segunda esposa e ela acabou engravidando essa segunda mulher a fértil e aí ela foi lá e falou assim ah olha eu tô grávida né você pediu pra te contar né e tal eu tô grávida aí só que a estéreo foi lá e preparou um mingau de arroz com uma substância abortida deu pra outra aí que ela aconteceu ela perdeu o bebezinho morreu ela ficou triste né teve aquele pesar todo na família e tal aí passou um tempo ela engravidou novamente e foi lá falou assim olha eu engravidei novamente né aí ela foi lá a estéreo né preparou um mingauzinho lá com a substância e tal o que que ela foi perdeu o outro bebezinho aí ficaram tristes e tal aí as vizinhas né começaram a comentar falou olha você já engravidou duas vezes tem essa outra né a primeira mulher lá dele que essa mulher tem muita raiva de você ela tem um ciúme danado né é ela que tá matando seus bebezinhos aí não conte nada para ela aí ela engravidou né pela terceira vez falou não vou contar nada aí foi a gestação foi desenvolvendo tá começou a ficar né bem barrigurona e tal aí a estéreo falou mas o que que é isso você engravidou e tá já com a gestação avançar você não me contou nada ela falou não te contei não ficou assim ah mas a estéreo foi lá e preparou uma porção ainda mais forte agora eu vou ter que matar porque o bebezinho já tá maior né a gestação já tá mais evoluída só que aí gente o que aconteceu morreu quem o bebezinho e a mãe e a mãe ficou louca já na hora de morrer ela falou assim mas olha você matou três filhos meus e agora tá me matando na próxima vida eu vou vir como malgresa e vou comer teus filhos e vou te matar e puf morreu aí o que aconteceu a mulher a estéreo tomou a surra lá do buda do buda do marido o buda tá lá contando a história bateu lá bateu nela e ela acabou morrendo feminicídio bom mais e o que aconteceu elas tomaram o renascimento muito breve depois né a a a fértil né renasceu como um gato e a estéreo renasceu como uma galinha aí o que acontecia o gato comia os ovos da galinha comeu uma vez comeu duas vezes na terceira vez comeu os ovos todos da galinha e matou a galinha e a galinha com ódio entendeu falou numa próxima vida eu vou comer teus filhos e vou te matar e aí logo depois elas retomaram o renascimento a galinha renasceu como uma leopardo e o gato renasceu como uma corça aí o leopardo ia lá e pá comeu os filhotes da corça e matou a corça aí a corça na hora de morrer ficou com ódio falou olha numa próxima vida eu vou comer teus filhos e vou te matar aí o que aconteceu elas renasceram a corça renasceu como uma obreza e a a leopardo renasceu como uma uma moça de uma família rica lá em Savate e aí a ogreza né com aquele ódio no coração descobriu lá a mulher foi lá se transformou numa mulher né bem bonita assim foi lá comeu o primeiro filho da mulher aí passou um tempo ela teve outro filho lá foi lá comeu o segundo aí passou um tempo né ela começou a perceber assim gente essa é essa é disfarçada e come meus filhotes né meus filhos eu vou vou ter meu terceiro filho lá na casa dos meus pais e aí pegou foi com o marido e tal lá pra casa dos pais dele e ficaram lá um tempo só que o tempo passou né agora já tá na hora da gente voltar pra casa essa ogreza já deve ter nos esquecido só que não era a ogreza tava era caçando eles e aí eles né o casal saiu com a criança no colo passaram lá em Getavana estava o Buda tinha uma pia lá uma água consagrada eles deram um banho na criança consagraram a criança pegaram e colocá-la lá no pé e falaram assim olha senhor essa criança né nosso terceiro filho a gente não quer que morra porque tem uma ogreza que já comeu dois filhos meus eu gostaria que você consagrasse pra que ela não tivesse esse destino infeliz mas o Buda nos seus poderes né supramundanos percebeu que a ogreza já tava ali na região aí falou pra um monge vai lá buscar essa ogreza e traga ela aqui né aí o Buda perguntou trouxe o monge trouxe a ogreza aí o Buda perguntou pra ogreza por que você tem tanto ódio né aí a ogreza com ódio com ódio né já de várias vidas né aí ela com a cara feia assim aí eu falei assim você não sabe que o ódio não se aplaca com ódio que só tem um remédio pra isso que é amai-vos uns aos outros aí a ogreza num momento disso ela compreendeu né teve a compreensão superior e atingiu o nível de sotapã né que é aquele primeiro nível lá de arrasco aí o Buda falou assim pra mulher né pode dar o filho pra ela né entrega nos braços dela aí a mulher não tem medo ela já matou o outro não vai matar o terceiro não não pode entregar pra ela ela atingiu o nível de sotapana não vai ter aí ela confiando né na palavra do Buda entregou a criança né no braço da ogreza aí a ogreza abraçou a criança beijou a criança com todo amor com toda ternura aí o Buda falou assim olha vocês duas podem seguir a vida como amigas né acolham uma outra e sigam o seu destino feliz e assim elas fizeram foram lá pra casa da mulher né que era uma mulher de boa situação social e a ogreza ficou lá um tempo as duas ficaram amigas lá cuidando da criança e tal só que chegou uma certa época que a ogreza falou assim olha eu sou uma ogreza dos campos né morar numa casa assim não me é adequado né eu vou morar num lugar aqui um pouco afastado mas em consideração ao nosso amor nossa nossa amizade eu vou sempre te indicar a época das chuvas e a época da seca e aí você vai poder conduzir né a sua produção de alimentos de uma forma mais adequada seja no alto da montanha ou embaixo da montanha né e aí você vai aumentar a sua produção e aí durante bastante tempo a ogreza sempre dava essa instrução né climática pra ela quando é que era época de chuva época das moções época da seca e aí a produção começou a aumentar e aí uma pessoa da cidade perguntou pra mulher né eu falei assim mas vocês tem uma produção tão grande ele falou assim é graças a uma uma ogreza né que nós resolvemos a nossa história de ódio e transformamos isso em amor né então é por isso que ela me dá essas instruções e aí todos começaram a se beneficiar dessas instruções da ogreza e a região se tornou então muito rica e muito próspera então essa é a a instrução né que o Buda disse né é mostrando que como o ódio segue de vida em vida de instante a instante né ele jamais vai se aplacar com mais ódio né ou com revide a qualquer agressão a nossa apreensão egocêntrica tá o ódio só é liberado através do não ódio e posteriormente pela prática do amor e gente tá isso aqui amar uns aos outros está no texto eu não tô inventando não tá então isso pra mostrar pra vocês de como é que as culturas tinham né contato umas com as outras e quem que fez quem que falou primeiro não interessa gente isso é um conhecimento humano né então esse é o grande ensinamento dessa dessa história e aqui mais uma vez vem aqui o exercício da atenção da concentração então quem pensou em alguma coisa quem foi fazer alguma coisa não pensou em alguma coisa derivou em alguma coisa perdeu aqui o fio da meada da história então primeira coisa exercício de atenção concentração primeira coisa e dois todo o corpo do ensinamento que tem aqui né ou seja nós levamos no nosso contínuo todos os maus pensamentos que nós abrigamos na nossa mente e só tem um meio da gente liberar isso é meditando atenção concentração vigilância né tendo atenção plena compreendendo a natureza disso e subjugando os pensamentos que foram nocivos somente quando a ogresa compreendeu isso é que ela se liberou e aí tudo se tudo se transformou né com a demonstração de carinho de afeto da ogresa em relação ao filho a própria mulher também liberou-se do ódio elas foram felizes para sempre felizes para sempre né então essa essa é a história então olha a grandeza gente isso aqui é um ensinamento do senhor Buda é muito profundo aqui então é para vocês refletirem profundamente sobre isso né e colocarem isso em prática mesmo né porque não tem como a gente realmente se liberar da nossa apreensão egocêntrica se a gente não começar a identificar cada uma né das nossas máculas e realmente atingir a omissiência tá bom então essas são as né as histórias de hoje né espero que né que vocês prestem atenção e reflitam sobre elas né porque são ensinamentos assim muito profundos tá bom alguma dúvida alguma pergunta muita coisa né gente muito é complicado porque eu tenho uma agora uma parceiraça aqui a minha vizinha que tem nove anos e ela é que me ajuda a decorar as histórias porque eu conto pra ela né então assim dedica ela trouxe essa florzinha aqui e não é budista não é nada disso não mas ela que me ajuda porque realmente tem uma demanda aqui porque a história é muito né bem bem complexa né então também dedico parte dos meus méritos a minha vizinha aqui né que a gente só tem uma paredinha aqui que nos separa né então é uma criança que que me ajuda e ela presta muita atenção e ela fala assim ó mas cadê aquele personagem tá bom né ela agora que é né assim minha minha ajudante pra ver essas essas histórias porque a criança presta uma atenção tremenda né e gradativamente a gente vai se se tornando uma uma criatura distraída né é e se perde mas as crianças né se elas né continuam nessa poada delas ficam bem atentas tá bom então alguma dúvida gente alguma pergunta bom dia bom dia quem tá falando bom é eu me chamo Leonardo eu sou eu sou iniciante no budismo e eu queria eu tenho duas perguntas sim a primeira é como se livrar do comportamento compulsivo e da opressão como se livrar como se livrar do comportamento compulsivo e da obsessão ah do comportamento compulsivo é a mesma coisa que em relação a raiva né o que que é esse comportamento compulsivo que a gente não dominou né os nossos pensamentos né lembra lá que eu falei aqui que a gente vai se comportar tal como polícia né então é observar né subjugar o que deve ser subjulgado então é a mesma coisa né quando nós primeira coisa nós devemos observar os nossos pensamentos ideias emoções e saber como lidar com elas os nossos comportamentos né tal como né seja ele pela fala ou pelas ações do corpo são originados na mente então o que nós precisamos fazer é observar é e deixar passar essas todas essas produções da mente tá e não tem outro jeito tá Leonardo é só com treino 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 né tem o lama dreamer que diz né é o budismo né a meditação é a academia da mente então mesmo treinamento que a gente faz lá na academia né com cadeira extensora cadeira flexora halteres e tudo mais isso aqui é uma academia da mente treino 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 a gente só vai ter resultado se treinar 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 e treinar né como disse o médico pra mim recentemente falou olha tenha certeza no dia que você morrer você terá treinado de manhã eu falei mas se eu morrer de noite ah você vai ter treinado pelo menos umas 24 horas antes então assim o treino é até o final né treino de academia né a gente que é velho é assim né tem que fazer exercício forever né e com em relação a prática da meditação isso vai até o despertar tá então é treino 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 meditar 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 sempre com base nos estudos que a gente fizer nas instruções que a gente receber tá não é pra ver tá bom Leonardo é assim é treino da atenção plena é assim que a gente se livra de todo mau comportamento que leva a sofrimento pra gente e pros outros tá bom esclarece entendi bom nesse caso é que foi nesse comportamento de compulsão e obsessão que eu leigo e sem sem prática sem conhecimento foi me coloquei muito a meditar né então é teve certos benefícios da meditação como é uma mente bem afiada assim no caso tanto que é uma outra perspectiva outro outro mundo que você enxerga né mas acabou me trazendo certas mazelas ali que eu fui pesquisar parece que pelo que eu entendi que mais parece que o meu problema é aquele tal do do distúrbio de lung eu não sei se estou falando certo eu queria saber se esse problema é o seguinte já sei por onde você está derivando aí é o seguinte o que a gente vai fazer é progredir na via gradativamente tá tem um lanrim que chama a gente vai seguir então primeira coisa Leonardo você está começando depois se você quiser você me manda uma mensagem no privado que eu te mando você vai pegar nosso querido Gampopa entendeu o ornamento da preciosa liberação e vai estudar as quatro preliminares comuns que vem o ser que preciosa existência humana impermanência karma e sofrimentos do samsara tá isso é a base sobre a qual a gente vai tecer o nosso caminho tá então nada de lung mais não sei o que isso aí é viagem das doidas entendeu primeira coisa como praticante pega lá se você quiser né depois manda não sei se alguém consegue mandar o link aqui tá disponível lá no nosso site tá você pega lá primeira coisa preliminares comuns sem elas não tem como a gente meditar tá é ela que vai fazer a gente dar sustentação pra gente poder compreender os ensinamentos do Dharma tá bom Leonardo não vai ver lá na frente senão vai ser a loucura tá bom alguma outra pergunta gente antes da gente fazer a nossa dedicatória Lama Lama com licença sim é eu gostaria de aproveitar o ensejo aí a fala do do Leonardo a senhora também citou o Lama Drimer na verdade eu já tava já tinha pensado em comentar isso falar isso mas aí eu não ia falar não mas como surgiu então eu vou eu vou falar que é tem um ensinamento do Lama Drimer aí eu vou escrever aí no chat pra quem quiser buscar e especialmente também pro Leonardo que é o ensinamento meia um e meia dois do Mahaprajna Paramita Shastra em que ele fala exatamente dos quatro expostos corretos que tem a ver exatamente com esse cultivo dessa mente mais dessa mente mais positiva né mais meritória então é o assim o treino mais assim em detalhes assim né desse cultivo né que é evitar né o surgimento de pensamentos negativos que ainda não surgiram né eliminar os que já surgiram né tentar fazer surgir os pensamentos positivos que ainda não surgiram e cultivar os que já surgiram entende então eu acho que é que o treinamento consiste nisso também então eu pensei e aí eu fiz esse link aqui no meu pensamento né com os quatro esforços corretos eu acho que de repente é uma boa é uma boa entrada aí pro Leonardo né mas você essa é a estrutura toda dos dez capítulos do Bodhisattva Tcharnapatara né os primeiros capítulos é o que a gente vai fazer então desenvolver a mente do despertar então a gente pode se estender um pouco mais né ou ser um pouco mais conciso então quando tem um ensinamento mais conciso né é bom pra gente ter uma uma ideia mas saber que o caminho é é bem longo né então a gente vai afastar os pensamentos negativos desenvolver né a mente positiva a mente do despertar e fazer né fazer surgir e fazer desenvolver é isso mesmo tá bom mas sem as quatro preliminares comuns não tem como caminhar tá não adianta porque senão a gente vai ficar apegadinho ao samsara e o Dharma vai virar só assunto de conversação mudando mudando né muito bom pra impressionar os boyzinhos e as meninas mas enfim né os brothers do do bar mas não vão conduzir a gente no despertar tá bom então a base são as quatro preliminares comuns tá bom então muito obrigado aí pela pela colaboração Pedro é isso mesmo sabe tem todas as etapas que a gente deve fazer tá bom Leonardo espero também que isso te ajuda tá uma boa lembrança do Pedro mais alguma coisa gente teremos aí né uma tradução uma nova um texto novo novo não né já antigo do Boca-Ripotia vamos trabalhar com isso que vocês tenham acesso a mais um treinamento do Boca-Ripotia sobre o texto de Lojão e o treinamento da mente é o resumo de toda essa essa história tá bom então gente vamos liberar aqui a todos né pra que todos possam beber uma água descansar antes da prática com com isso Pedro obrigado é possam descansar um pouquinho antes da prática com o Lama e aí a gente faz o que? a gente faz nossa dedicatória né então graças a esse mérito tendo obtido a consciência vencidos inimigos que são as máquinas possam liberar todos os seres do Oceano de Sonsar agitados pelas ondas do nascimento feliz do Nascimento do Nascimento